Ô, Marco, você citou por mais de uma vez aqui o Lênin Streck, o jurista, ex-procurador e hoje advogado também, imagino que também filiado a outro prerrogativo, né? E ele foi um dos grandes críticos do que a gente chama de ativismo judicial, né? Com seus artigos no Conjur, no Senso em Comum, né? Que é um artigo famoso dele, uma coluna famosa dele. E como é que você convive com essa crítica tão assintosa do Lênin Streck contra o ativismo judicial, talvez que, por meio do ativismo judicial, é que pautas do Partido dos Trabalhadores conseguem avançar no judiciário. Aborto, drogas e algumas outras mais que são de bandeira do Partido dos Trabalhadores precisam do ativismo judicial. Como que você convive com essa crítica? Você gosta do ativismo judicial ou você se associa ao Lênin Streck para criticar? Importante a sua pergunta. Me associo ao Lênin, mas veja, o presidente Lula recentemente fez uma declaração importantíssima concordando com a sua preocupação, dizendo que ele achava que o Supremo estava extrapolando das suas competências. No mundo ideal, cabe ao legislativo, evidentemente, legislar e, na função atípica, fiscalizar as atividades do Executivo. O Executivo administrar os enormes problemas de um país, enfim, com dimensões continentais como o Brasil. E ao judiciário dizer a lei, né? Doendo a quem tiver que doer. Esse é o desenho da tripartição de poderes. No vazio da atuação legislativa, o Supremo pode atuar. Então, o que o Supremo está alegando é que ele está atuando no vazio. Por isso que ele está discutindo a questão do porte de drogas, que não é descriminalização. Para ficar claro, isso é um debate falso que as pessoas estão fazendo e precisariam se debruçar sobre os textos, enfim, de cada uma das peças que estão sendo levadas a exame dos ministros do Supremo. Eu sou um crítico ferrenho ao ativismo judicial. Já me somo ao Lênin Streck, com a liderança dele, para combater o ativismo judicial. E o Sinho, que a gente costuma dizer que é uma moeda com duas faces. De um lado, a politização do judiciário. De outro, a judicialização da política. Deixa efeitos nefastos e perversos em qualquer democracia. Sou contra, absolutamente contrário ao ativismo judicial. A gente denunciou desde o início do grupo e vamos continuar denunciando. Você tem razão na sua preocupação? Veja, a gente está vivendo um momento delicado. Vou fazer aqui uma confissão sobre reflexões que eu venho fazendo no decorrer do tempo com alguns amigos, como o Lênio, como o Pedro Serrano, como o Gisele Stadino, o Carol Proner e tantos outros. E tenho escrito até um pouco sobre isso e me manifestado em algumas entrevistas. A gente empoderou o judiciário para que o judiciário, de alguma forma, contivesse os avanços do autoritarismo e as tentativas de retrocesso, enfim, a que nós todos fomos submetidos, em especial, a partir do dia 8 e, inclusive, com o episódio do dia 8 de janeiro passado, do ano passado. Retrasado, aliás. Aliás, passado. Exatamente. Bom, nós empoderamos o judiciário para que ele pudesse conter os avanços do autoritarismo. Agora nós precisamos devolver o judiciário para as suas caixinhas. É o momento da gente dizer para o judiciário, olha, fique na sua caixinha. Cumpra com aquilo que a Constituição desenhou como competência para você. Então, é um momento delicado. Superpoderes, eu não acredito em superpoderes, nunca acreditei. Controle sobre pauta, a gente não ter prazos, porque, na verdade, não tem, tem prazos fictícios. Um juiz, um ministro, pega um processo, enfim, pede vista e devolve quando acha que deve. Nós vimos isso acontecer para proteger uma corporação. Às vezes, o interesse pode até ser legítimo, mas você tem que jogar a regra do jogo. Ver o que aconteceu com os salários de magistrados, vocês devem saber do que eu estou falando. Processos que ficaram, enfim, com pedido de vista por dois, três anos. E penduricalhos, benefícios ilegais, permaneceram assistindo, enfim, a cada um desses sujeitos, a cada um desses atores. Então, eu tenho muitas preocupações com esse tema. E eu acho que é o momento de cada um dos poderes voltar para as suas caixinhas. Eu falei do Supremo, mas eu seguramente poderia falar também do Senado, não há a menor dúvida. Mesmo que atenda às pautas do partido, porque se esses temas fossem discutidos no Congresso, o partido teria muita dificuldade de aprovar pautas que vão contra os interesses dos conservadores, por exemplo, que são maioria no Congresso. Não tem a menor dúvida, mas o PT sabe jogar o jogo. O PT respeita as regras democráticas, sempre respeitou e não vai deixar de respeitar nunca. É que nós temos que atuar, às vezes, no vazio da lei. Quando a discussão está colocada, nós temos que pautar o debate e tentar defender o nosso ponto de vista. Mas isso não é obra do PT. Nós não temos controle sobre a pauta do Supremo. Nós não temos controle sobre o regimento do Supremo. Não somos nós que interpretamos o regimento. Não somos nós que estabelecemos a pauta. Então, realmente, essa culpa não é nossa. As pessoas costumam dizer que tudo é culpa do PT. Eu brinco, né? Qualquer coisa que acontece é culpa do PT, né? Nós temos muitas culpas, né? Ter acabado com a fome, com a miséria no país. Ter crescido acima de todo o povo. Você não vai candidatar mesmo, não? Não, não. O Wilson, foi você que treinou ele? Não, não, não. Foi o Wilson. Puxa vida, eu... É que quando você fala com convicção, tem um ditado que diz assim, quem fala a verdade não merece castigo. Então, estou falando a verdade.